A velocidade eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna, a batida muito forte. Ali na Tamburelo, no mesmo lugar onde Piquet e Berger bateram, demora para chegar ao socorro. Essa pista e tudo o que aconteceu aqui nesse dia. O acidente de Barrichello, a morte de Ratzenberger. O Senna tinha movimento ali. A pancada é muito forte, a desaceleração é terrível. Mesmo local do acidente há alguns anos de Nelson Piquet e antes de Gerhard Berger. E o Senna, ontem, se negou a participar do treino. Trouxe alguns pilotos com ele na sua posição. Assumir essa liderança, essa luta contra esse absurdo, contra essa coisa absurda, criminosa, que é você, em nome de uma pseudo-economia, retirar tudo aquilo que faz do carro um carro estável. Você retira a suspensão eletrônica, você retira o ABS.